Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um novo easter egg que encontraram no jogo pra lá de legal. Mas antes de mostrar pra vocês, né, já vou ser pidão de novo. Deixe o seu like matadeiro pra ajudar o trabalho que fazemos aqui no YouTube e fazer com que a plataforma divulgue o vídeo também, tá? Se não for pedir muito, comenta também alguma coisa, tá? É importantíssimo esse tipo de interação aqui, tá bom? Ajuda demais! Caso ainda não seja um inscrito do canal, você também é muito bem-vindo aqui. Se inscreva agora e marque o sininho pra não perder nenhum conteúdo postado aqui e as lives também que são incríveis. Na moral, é da hora mesmo. Galera, importante citar que esse vídeo pode ser considerado como spoiler pra alguns, tá? Pra alguns, é. E por isso, caso você ainda não tenha, né, viajado pra Vinlândia no seu Assassin's Valhalla, seria legal você parar aqui, tá? Dar uma olhada em outros vídeos do canal que tem muita coisa legal. Inclusive, ó, tô colocando uma sugestão aqui no cardzinho pra você ver, beleza? Depois que você passar por Vinlândia no seu jogo, você volta pra cá. Caso você já tenha ido lá, já tenha saído, ou mesmo, né, não se importe com spoiler, bora lá! Bom, pessoal, desde antes do lançamento de Valhalla, eu tenho comentado aqui sobre as entrevistas que os desenvolvedores deram falando que existem diversos easter eggs, né, presentes no jogo e que algum deles serão até bem nostálgico pra galera old school, né? A galera da antiga que jogava os primeiros jogos. E é verdade! Existem mesmo easter eggs de tudo aqui, até do Senhor dos Anéis, pra você ter uma ideia, né? Tem bastante easter egg de coisas que é extra Assassin's Creed, legal! Acontece que recentemente foi encontrado um easter egg bem legal também pra quem é fã de Assassin's Creed 4 Black Flag. Logo no início do jogo, pessoal, a gente conhece, né, Vinlândia. Uma região no nordeste do Canadá, onde vemos aí a procura do Eivor por um personagem específico do jogo. E ali encontramos muito mais que isso. Nessa região, é possível interagirmos com a tribo do Connor, protagonista de Assassin's Creed 3, e até descobrimos como que a maçã do Eden vista naquele jogo foi parar na mão desses nativos. É bem legal, mas como eu falei, mais referências foram encontradas. E você precisa prestar atenção pra entender, galera, pois se você tiver focado ali nas missões e tal, algumas delas passam de verdade desapercebido pela sutileza do negócio que os caras fizeram. Acreditem, é possível ouvirmos duas canções de Black Flag nessa região. Temos duas delas adicionadas como trilha sonora do próprio lugar. Não existe, tá, antes que vocês me perguntem, não existe um local no mapa de Vinlândia específico onde você possa ouvir essas músicas, beleza? Eu digo isso pra vocês porque eu testei todas as localizações que o pessoal publicou pela internet e não dava certo. Acontece em qualquer lugar do mapa, desde que você tenha paciência, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é ficar meditando, saca? Cada vez que você medita, o jogo faz um save e nesse momento, geralmente, ele triga uma canção pra começar a tocar, né, uma canção da região. Foi fazendo desse jeito repetidamente que eu consegui ter, sim, o contato com as duas músicas, caras. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Agora olha essa aqui. 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 Pessoal, é vídeo rápido. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui, que ele é muito importante para a gente. E comentar como eu falei para vocês. Deem a opinião de vocês, se gostaram, se não gostaram, se vocês querem que a gente faça algum vídeo só com os easter eggs do jogo, porque tem muita coisa, eu adoraria fazer também. Vejam a lojinha virtual que nós preparamos para vocês, o link está na descrição. São itens exclusivos, você gostando, adquira com a gente. Também nos siga lá no Twitter e também no Instagram. Novos sorteios vão existir somente nesses lugares. Então é importantíssimo que você siga o Leo lá também. O link está tudo na descrição, só dar uma pesquisada aí e partir, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!